Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 28 Vinde a mim todos os que está descansado e oprimido, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu julgo, aprendei de mim que sou manso e humilde, de coração, encontrarei descanso para vossa alma, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve Aqui o Senhor está chamando para vir a Ele e a todos aqueles que estão descansados e oprimidos desse mundo, porque as coisas desse mundo são todas passageiras E a palavra do Senhor fala que passará em céus e adeus e a palavra dEle não há de passar Então há tempo, se arrependa dos seus pecados, enquanto há tempo, porque enquanto há vida há esperança Então faça um conserto com o Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus fala em Romano, capítulo 8 Tem uma condenação lá para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que não anda segundo a carne, sim segundo o Espírito Então vamos se converter, arrependei-vos que é chegado o reino de Deus, em nome do Senhor Jesus Agradeço a oportunidade e palma para o Senhor Jesus Agradeço a oportunidade e palma para o Senhor Jesus